Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é tua primeira vez aí me ajuda vai logo, se inscreve aí no canal, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui pro YouTube, dando moral pro canal e assim, ajuda mais importante, pegue esse canal e manda pros amigos, compartilha esse canal com os outros traz mais gente pro cardume, porque quanto mais gente chega aqui no cardume, mais forte ele fica e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você e hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão e vamos ver o que essa questão tá trazendo, vamos ver o que dá pra gente trabalhar com ela ó, a dengue é uma doença negligenciada por anos, se alastra rapidamente pelo globo considerando as características gerais dessa doença, é correto afirmar que galera, é o seguinte, vocês que fazem todos os tipos de prova e nessas provas tem questões de biologia uma das, vamos dizer assim, uma das questões que são básicas pra um monte de provas são as questões de programa de saúde e quando a gente trabalha com essa parte de programa de saúde a gente trabalha muito com essas arboviroses e lembre que quando a gente cita as arboviroses a gente tá citando aquelas doenças provocadas por vírus que são transmitidas por um vetor e esse vetor é um inseto e quando a gente trabalha com as arboviroses a gente vai trabalhar com quatro viroses dengue, zika, chikungunya e febre amarela e assim, o principal vetor dessas arboviroses é o mosquito do gênero Aedes que a espécie mais conhecida é o Aedes aegypti que o Aedes aegypti, esse mosquito do gênero Aedes ele consegue transmitir todas as arboviroses a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela então como eles trabalham muito com isso eles sempre vão colocar questões como essa pra ver se você sabe sobre essa doença sobre principalmente a forma de prevenção aí ele tá dizendo assim considerando as características gerais dessa doença é correto afirmar que aí tem letra A a contaminação ocorre por contato direto com a saliva ou muco de uma pessoa infectada por meio de gotículas respiratórias produzidas ao tossir ou a espirrar olha, as arboviroses são doenças de contato ou transmissão indireta eu disse a vocês, elas precisam de um vetor então uma pessoa contaminada com dengue ou contaminada com qualquer outra arbovirose ela não vai passar diretamente pra outra pessoa você não precisa isolar essa pessoa porque essas doenças elas só são transmitidas por vetor elas precisam de um inseto são doenças de transmissão indireta aí, como a gente tá falando das arboviroses essa letra A ela não se encaixa encaixaria até pra outras viroses mas pra essa não você corta a letra A letra B os agentes causadores são microscópicos e dotados de núcleo organizado capaz de orientar a produção de proteínas prejudiciais ao organismo humano olha, a dengue é uma arbovirose se ela é uma arbovirose o agente dela é um vírus e vocês sabem que vírus é uma estrutura a celular vírus não tem célula por isso que ele é um parasita obrigatório intracelular e quando a letra B diz assim são dotados de núcleo você tem que lembrar que núcleo é uma estrutura de célula e o vírus não tem célula aí vocês cortam a letra B letra C a transmissão poderia ser evitada com a eliminação de reservatórios de água parada onde se reproduzem os insetos vetores perfeito lembrem que lembrem que assim o denado do Aedes ele se reproduz em água parada se a gente cuidar da nossa casa se a gente cuidar e a gente não deixar reservatório de água parada a gente consegue diminuir a multiplicação do inseto diminuindo a multiplicação do inseto você vai diminuir a multiplicação do vetor então esse vírus ele não tem como se alastrar então o gabarito dessa questão é gabarito letra C o gabarito dessa questão é gabarito letra C beleza? mas por que não é letra D? o tratamento é feito por meio de antibióticos acabou antibiótico é remédio de bactéria antibiótico só serve pra bactéria antibiótico não serve pra vírus não serve pra protozoário não serve pra fungo não serve pra verme antibiótico é pra bactéria como a dengue é uma virose não adianta tomar antibiótico porque antibiótico mata a bactéria e a dengue é por vírus então não existe antibiótico pra dengue então corta a letra D e letra E a melhor maneira de prevenção é a vacina olhe nós ainda não temos vacina da dengue já tem vários estudos até tem vacina já em estágios finais de estudo mas a gente ainda não tem vacinas no mercado pra dengue então quando tiver então essa letra E quando tiver aí essa letra E viraria uma resposta mas como a gente ainda não tem então como não tem vacina pra dengue corta a letra E só sobra a letra C agora lembrem que a gente ainda já tem um monte de vacinas em estudo pra prevenir a dengue beleza? uma ótima questão que sempre é importante a gente lembrar de doenças e falando de doenças sempre é bom lembrar das arboviroses beleza? tranquilo? tu gostou? te ajudou? então ajuda o teu YouTube aqui se inscreve no canal dá um like ó manda esse vídeo pros amigos e você manda pros amigos e é assim ô menino se inscreve aí no canal do Tubarão que ajuda aí o professor que aí ele coloca mais aulas pra gente beleza? porque eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? ó beijo no coração de vocês valeu! e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti